Luara, Gil, Fê, onde você tá, Luara? A gente tá agora no Music Club, gente, é muito legal, olha aí, tô com soluço. A Luara é rosa, tá com solução, ela peida, ela não tô com solução, peida. Oi, gente, e ele tá de mecatrafe. Ah, eu vou dançar um porrão, né? Gente, olha, aqui o espaço é muito legal, sério, tem esse painel também. Aí tem aqui esse painel também, Music Club, muito legal. Eu vou filmar aqui pro pessoal ver. Filma aí pro pessoal ver, como é que é, gente. Olha que bonitinho, gente. Olha que lindo. Faz uma dancinha, Bruno. A mãe que Bruno vai fazer uma dancinha especial dele. Pena que não dá pra registrar de perto. Obrigada, Bruno, você vai fazer show hoje, né? O que é isso? Olha lá o Minha. Os Coréias, sabe? Oi, Fê, oi, Fê. Fê, o melhor nome. Calma aí que vocês estão contra a luz, gente. É, eu preciso. Pronto. Faz a mesma viagem. Aqui dá pra ver os dois Fê. Os dois Fês. Melhor nome também. O meu pai. Pai com bom gosto é outra coisa. É isso aí. Não, Luara é bonito também. É lógico que Luara é lindo, eu escolhi. Podia ser Luara Fernandes. Meu pai queria que o nome dela fosse Fernanda, porque ele é Fernando. Tá vendo? Olha que bonitinho aqui, gente. Tudo, muito... Essa aqui é uma equipe maravilhosa aqui. Que está trabalhando. Uma equipe muito... Estacou muito empenhada. Balinhas. Minguins. Fiqueira. É alguém pra vlog? Aqui nessa imagem, você tem o melhor muser do Musical.ly. E o Mori. Aqui, ó. Top music. Oi, eu vi você dançando Luara comigo. Você viu? Nossa, foi muito bom. Não tem pra ninguém, né? Dança melhor que você. Melhor que você, que também é um dança super dançaíno. É Jake, pelo amor de Deus. Olha que legal isso aqui, gente. É tipo pro povo interagir. Aqui tem o ranking do music. Aqui você tem acesso ao cardápio do local, pra você escolher o que você quer. Muito legal. Um barzinho é super legal. Eu sempre causei aqui tudo, apertei tudo errado. Fiz um monte de coisa. Tirei do sistema, mas tudo bem. Ah, panelinha, né? A gente tá pensando no vídeo. Panelinha. Panelinha. A gente tá vendo o Mori. Panelinha. Nossa! Estão desmolando os nossos planos. Ai, mano, essa batatinha é muito boa. Não consigo parar de comer. Nossa, eu vou lutar com um... Ai, meu Deus! Desde a hora que eu cheguei, eu vou lutar com um batatão. Fê, por que que eu já te vi com esse chapéu? É seu? Não. Você tem algum parecido? Mano, o que que ele parece? Ele combina alguma coisa. Tem algum personagem. Ele é pessoal? É. É, parece que ele é ruim. É porque ele é ruivinho. É isso aí. É igualzinho. Vai cantar pra lá. Tem que fazer uma música cantando. Isso. Quer fazer isso? Tem que gravar com ela. Aqui? Quer fazer aqui? Uma foto só? 50 milhões já? Chegou, gente! Chegou, gente! Ai, que legal! Com essas pessoas legais! Gente, a Rafa vai gravando mesmo com a Luara. Depois a Luara vai gravar com ela. Isso. A gente quer ela cantando. Olha que fofa, gente! Ela veio de... A gente tá bombinha. A gente tá fazendo vídeo pro áudio. Da hora! Olha só quem chegou aqui, gente! Posta! O pai de todos, ouviu? Amo vocês todos! E o Pão, gente! Meu amorzinho! Meu amorzinho! E aí? Meu amorzinho! Tudo bem? Que lindo! Gente, tá rolando uma treta! Escuta pela Polly! Não, mas... Então, você foi o primeiro! Ela te trocou por mim, ó! É, cachorro! Já houve uma substituição aí, hein? Não! Houve uma substituição! Não! A Polly é muito amada! Por mim primeiro! E por você ficou dois juntos! Não tem jeito! Dois! Então tá bom, vai! Beleza! Me batamos! 50 e 50! 50 e 50! Eu aceito, aceito! Fechou! Então fechou! Eles já shipam a Polly com o Bruno! É mesmo? O nick dele é AiBugol! Na internet! Aí eles fizeram o ship dele com a Polly! AiBugol! AiBugol! Não faz isso! Não! Não faz isso! Fala! 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 Por que que eu não estou nessa? Porque é que é melhor! Fala! Ok, eu já entendi, aqui eu estou com a minha gangue aqui, tá? Eu tô aqui no parquinho Com a minha prima Tem que sair por completo Eu vou pagar pra ver Você diz que não se cansa Que na balada é a rainha da dança Eu vou exagiar você Você diz que... Olha, olha que amou eles Ai, que fonte Ai, amo elas Agora fotinho, mãe Foto, peraí Foto da foto Vlog da foto Vlog da foto Lu, olha o que chegou Ah Yeah Mostra, mostra O meu não é Mas eu vou... Matheus Levantem agora o barrago Vem que segura aí Vem que segura Isso, boa Boa, boa O Mori também deve jogar o Trism Eu tô com o Trism Eu tô com o Trism Eu otimizado Gente, esses são uns dos Musers vencedores de algum destaque em 2016 Parabéns, gente Parabéns, parabéns Não, com o Zoom não Com o Zoom não Moara, o que você está sentindo? Qual você está sentindo que você está sendo o Muser do ano? Vem que pôr a mão aqui que não dá pra ler Sai Fala adorável Obrigada, a gente está achando sua vida Já foi, cadê? Estava, tipo, transparente assim Eu também Gente, eu tô muito feliz Eu ganhei alguma coisa na minha vida Eu também quero fazer regular Vamos fazer igual Meu? Ai, então A gente tá muito igual, né? Branco e preto E eles estão de branco e preto Combinadinho O que que é isso? Aqui 3, 2, 1 3, 2, 1 Clima de desfixão Rolando os cabos Rolando os cabos Todo mundo indo embora Gravando os últimos vídeos Rolando os cabos Rolando os cabos Rolando os cabos